E aí, cancerianos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Vamos ver agora como é que vai estar a semana de vocês de 27 a 2 de novembro. Tá acabando, gente, tá acabando o ano, né? Meu Deus! E como vocês estão com isso? Câncerianos, semana de 27 a 2, como é que tá a energia da semana de vocês? Três. Bastante intuitivos, tá? Tá, veio duas. Os problemas estão ali, né? Estão ali, não tem muito jeito, tá? Mas eu sinto vocês com muita fé. É uma energia de muita fé, é uma energia de muita esperança, é uma energia de crer naquilo que é maior, tá? Como eu falei, os problemas estão ali, ainda vão assombrar um pouquinho vocês nessa semana, tá? Mas também no final da semana tem algo aqui que fala sobre resoluções, sobre processos de cura, tá? Sobre iniciar sonhos pra quem tava namorando, casando, tá? Aqui fala sobre investir nos sonhos, acreditar nos sonhos, fala sobre se libertar, sobre ter a felicidade plena que se trata do amor, tá bom? Então, e aqui mostra também os frutos do amor. Pra quem quer engravidar, tem uma janela de oportunidade aqui, tá? É pequena? É pequena, mas é uma janela incrível de oportunidade pra vocês engravidarem caso vocês queiram, tá? Vamos observar agora, os cancerianos que estão solteiros, tem energia pro amor chegar na vida desses cancerianos? Tem energia de amor para os cancerianos? Canceriano? Tem, tem, só que tem um porém aqui, eu não sei pelo que vocês estão passando na vida de vocês, ou o que vocês já passaram, aqui ainda tá trazendo muita angústia, muitas incertezas, e é algo que fala sobre vocês não estarem enxergando o amor, enxergando as oportunidades, principalmente por uma certa descrença, tá? Então, assim, falar se solta é muito fácil, tá? Mas, aqui pede pra vocês se modificarem, pra vocês não ficarem tão quadrados, sabe? Se exigindo tanto, tá? Sobre um futuro. E se permitirem, tá? Se permitirem viver as possibilidades, porque vai existir, tá? Vamos agora... Aos cancerianos que estão num relacionamento. Cancerianos que estão num relacionamento. Como está a energia dos casais? Para quem está noivo, para quem está noivo, para quem está namorando, vai ficar noivo e vai casar, tá? Porque aqui fala sobre comprometimento, ampliação de passos, fala sobre o desejo, sobre a paixão, sobre o amor, tá? Fala muito sobre o amor. Tem a preocupação? Sim, tem. Mas, tem uma coisa aqui de conquista. O relacionamento, ele sendo em primeiro lugar, tá? A amizade, o respeito, ele estando em primeiro lugar. Apesar de tudo, tá bom? Cuidem aqui com pequenas mágoas, tá? Tentem não explodir, mas sim conversar, tá bom? E vamos agora para os cancerianos que estão desempregados. Cancerianos que estão desempregados. Cancerianos que estão desempregados. Tem abertura? Tem vaga de trabalho para vocês? Tem? Graças a Deus tem, tá? Principalmente vagas voltadas para a saúde. Voltadas aqui, ó, vagas na saúde, vagas que envolvam transportes, tá? Mexer com veículos de grande porte. Vagas que são voltadas para a instrução, tá? Aí, terapia, terapeutas, tá? Tá muito voltada para todos esses lados, tá? Caminhoneiros. Áreas voltadas para a saúde também estão extremamente positivas para vocês, tá? Não tem nenhum caminho fechado, tá legal? Então, aproveitem essa oportunidade. E vamos agora... Vamos aos cancerianos que estão trabalhando. Cancerianos que estão trabalhando. Como é que tem a energia de vocês na semana de 27 a 2? Vocês estão que estão, né? É uma semana que ela não vai estar tão fácil, tá? É uma semana que vai exigir um pouquinho dos nervos de vocês, tá? Que tem um certo estresse. Não é uma semana tranquilinha, tá legal? Mas é uma semana que fala também sobre a esperança, sobre acreditar, sobre dar pequenos passos para realizar aquilo que se deseja, sobre ter ajuda de pessoas, tá? Ajudas leais aqui acontecendo. Então, assim, ó. A semana, ela começa um pouquinho estressante, né? Por conta aí dos problemas, né? Das dificuldades. Mas tem uma vibração aqui tão forte da esperança e das ideias e o ambiente, ele se tornando mais agradável, né? Deixando de ser tão estressante, se tornando mais agradável. E até mesmo você não dando mais tanta bola para aquela pessoa que fica buzinando no ouvido, tá? E aí as coisas ficando mais leves, mais... A palavra é leve mesmo, tá? Aqui traz boa sorte? Sim, traz boa sorte, tá bom? Então, é isso. É isso, cancerianos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Para você que quer uma consulta comigo, o link está no início do perfil. Um grande beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.